Nas de graça, desde criança, eu fui dedicado ao trabalho de edital. Hoje é um dia espetacular, é o lançamento do nosso edital de matrícula, do nosso calendário escolar, para o ano 2023, e nós precisamos de ataques desses alunos. Porque sem alunos, nós não temos receita, e sem receitas, eu não posso fazer despesas. 2022 foi um ano muito bom, nós fechamos todas as nossas contas, não estamos devendo ninguém, né Marcelo? Estamos devendo alguém na educação? Só que não chegou até a semana passada, mas quem trouxe a notinha, todo mundo recebeu dinheiro. E ficamos com dinheiro também em caixa para completar, para começar 2023. Então nós não estamos trabalhando afogados. Então quando eu assumi, eu chamei uma secretária de finanças, eu quero uma poupança. Porque de repente, aparece uma despesa eventual, e você tem como sanar. Por exemplo, acho que do dia 4 de novembro, nós investimos já quase 400 mil reais. São três pontos destruídos, da Gabriel Zarubo, da Clementine Ribeiro e da Nasson Borja. Sem contar calçamento devastado, estradas vicinais, mas a gente tinha uma reserva. E essa reserva foi aplicada. E nós temos mais reservas ainda. É o que eu faço também na minha vida particular. Eu sempre tenho reservas. Eu comecei a trabalhar na universidade em 82. O meu primeiro salário, eu já fiz na infância. Pequena, pequena, mas fiz. E todo mês, se eu não fizer, adoeço. Eu sou compulsivo. Eu sou compulsivo. Então, gente, essa é a nossa tônica. O nosso governo foi muito bem em 22. Mas tem que ser muito melhor em 23 e melhor aí em 24. É como o botão do rádio. Você aumenta no som. Então, começa com o som muito alto, não. Vai devagarzinho, vai crescendo. Então, essa é a nossa determinação. Estou muito feliz no dia de hoje, com o nosso edital. Para que realmente noteie as nossas matricas. E vamos fazer uma busca ativa dos nossos alunos. Quanto mais alunos, mais terceiro. Quanto menos alunos, menos receita. Mas, além do quantitativo, tem que ter a qualidade do ensino. Porque o MEC também manda os recursos em função do desempenho dos alunos. O aluno tem que ter as competências e as habilidades em cada nível de ensino. Então, esse é o parágrafo. Então, eu quero aqui agradecer a imprensa também. Dizer a vocês que nós estamos trabalhando firmes. Para poder melhorar cada vez mais as nossas entregas à comunidade. A comunidade nos cobra muito. E com direito. É um direito deles. Então, cada dia que passa... E as pessoas querem pouco. O que é que eles querem? Querem uma boca apinhada. Com lixo coletado. O aluno está acesando o posto. A escola funciona direitinho. O posto de saúde funciona direitinho. E assim não tem muita coisa não. Mas o básico tem que ser feito. Mas nós temos que ir além do básico. Porque senão nossa cidade fica para trás. Então, essa cidade, ela já nasceu grande. É uma cidade de vanguarda. Ela é protagonista em tudo. Tudo que acontece em Floriano, acontece da melhor maneira possível. E eu estou muito feliz. Encerrando o nosso ano de 22. Um ano de muita turbulência. Mas o que a gente conseguiu é equilibrar o Davi. E chegamos no Porto Seguro. Com tudo pago. E com o dinheiro na conta. E se Deus quiser, 2023 vai ser um ano grandioso. Nós estamos mais estruturados. Nós estamos com um bom planejamento. Nós estamos com a lua construída para o nosso governo. Porque tudo que aconteceu em 22 foi construído em 21. Tudo que vai acontecer em 23 está sendo construído em 22. Então, a nossa lua está aproximadamente 282 milhões de reais. É uma lua robusta. Mas isso é uma peça. É uma peça que realmente pode acontecer esse valor. E pode acontecer esse valor. Vai depender também do nosso desempenho. E do desempenho da economia. Nós dependemos das transferências. Que vem de Brasília também, do Estado. Então, tudo isso, gente. Nós temos que ter com o pé no chão. Mas, graças a Deus. A grande notícia do censo. A população cresceu. E nós passamos de 2.2 para 2.4. Junto ao RPN. Então, foi uma notícia grandiosa. Eu estou muito tranquilo. Porque, na verdade, eu preciso dos recursos. Todo mundo vai bater a porta do banco. No final do mês vai receber o seu dinheiro. Como também os nossos fornecedores. E os prestadores de serviço. Então, isso. Isso tudo nos deixa mais confortável. Eu sou um cara inquieto. Eu sou cobrador. Vou cobrar do nosso secretário cada vez mais. Quem não sabe qual é o meu processo. Pega o seu chapéu assim. Vai embora. Nós vamos conquistar outras pessoas. Mas o meu desejo é permanecer conflito. Agora, tudo na vida pode acontecer. Então, gente. Esse é um momento grandioso. Quero desejar sucesso ao nosso secretário de educação. com todas as equipes. As colônias e joias. A nossa impressa aqui. O Celestino. Que foi meu aluno. É o que eu mais compro. É ele. Porque é um cara muito inteligente. Mas ele está indo até o seu ratado. E eu sou o meu ratado. Então, o Celestino já sabe. Eu também na lista de espera. Mas, como ele foi meu aluno. Eu não passei a essa coisa. Mas é um cara inteligente, né? E peça aqui de coração, Celestino. Tira o pé do chão. Aperta no celebrador. Nós precisamos andar. E toda a educação passa por ele. Porque todos os processos nascem lá. Das licitações. Das propostas de licitações. Do serviço. Da aquisição de bens. Do serviço. Então, gente. Essa vai ser a nossa implementação. Esse vai ser o nosso estilo de trabalhar. Porque ela tem que contar também com a imprensa. Nós precisamos divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Então, enfim. Vamos realizar um grande revião, gente. Um revião ativo. Vamos perseguir a sua banda em Floriano. Vamos testar. Por que elas não cresceram? Por que não tocar também lá em São Paulo? Eles não tocam aqui. Só vão tocar lá se elas crescerem aqui. Então, a sua nascedora vai ser Danimelo. Caio Freitas. Mateus Limas e Baratinar. Baratinar. São quatro bandas que nós contratamos. Já pagamos lá as estruturas. Se Deus quiser. Vamos pagar eles até amanhã. Para poder eles subirem ao palco. Por mais motivação. Eu chamei todos eles ontem. Façam bem feito. Porque se fizer bem feito. Vai ter de novo. Se não fizer. Não tem de novo. Então, para crescer, tem que produzir resultados. Fizemos lançamento com o Dano Fruto Ancho. Um momento muito bonito. Todos presentes. E eu dei oportunidade. Porque a minha vida é feita de oportunidades. Se você não aproveitar a oportunidade, ela passa e o povo não volta mais. Então, gente, de coração, eu quero agradecer essa cidade grandiosa pelo grande ano de 2022 e esperar que em 2023 seja melhor ainda. Porque esse é um processo natural. Essa cidade é uma cidade fantástica. Dizia o professor Luiz Paulo, é lentejado, né? Todo mundo em vez de Floriano. Por quê? Porque ela nasceu grande. Ela nasceu com o pensamento de Francisco Parência. Imagine você, no século XIX, o cara vinha lá de Sorbonne, formada em economia, para montar o estabelecimento para o São Pedro de Floriano. Naquele tempo, padre, já se fazia melhoramento de remédio. Animal, vegetal. Há a indústria da hidração, do couro, do leite, da carne e frutas. E também, para educar, você liberta a lei dos equilíbrios. Uma ideia grandiosa. E essa cidade foi crescendo. Vinte e três anos depois do lançamento da Pedra Fundamental, ela foi elevada à categoria de cidade antiga. Então, todo mundo em vez de Floriano. Sem contar as suas locais nação geográfica altamente fantásticas. Nós estamos sendo no Odeste. Toda a proteína animal e vegetal que vai para a Ásia, que vai para a Europa e para baixo do seu Brasil, passa tudo aqui. O boi, que é a proteína animal, a sólida, que é a proteína vegetal, os carboidratos, que é o milho e o arroz, e as olhas de nós, que é o algodão. Então, gente, é aqui. O que tem que acontecer agora? Um marcamento. Eu vou procurar o governo do Estado. O secretário de Planejamento é um grande amigo nosso, o Rocha Mofinho, que é professor da Universidade Federal. Foi secretário de Educação em 13 mil, aqui em Floriano. Tem um todo espaço. Então, o Floriano tem que barrar. Nós temos que avistabilizar esses produtos. Passar para o Floriano, agregar valor, gerar renda e gerar imposto para nós. Então, gente, está só começando. Eu estou muito seguro do nosso trabalho. O nosso trabalho está sendo cada vez mais organizado. A nossa equipe está entendendo o meu ritmo de trabalho. Eu vou impor o ritmo mais forte. Então, dito, vou usar as minhas últimas energias que foram necessárias para promover a cidadania de todos. No mais, eu muito obrigado. Obrigado.